Então vamos aos primeiros passos do recém-chegado. Quando vocês chegam, a primeira coisa que fizeram é o quê? Comprar um telefone. Comprar um telefone. O chip ou o telefone, o que seja. Quanto que paga o telefone por mês, para as pessoas terem uma ideia? A gente pagava 40 dólares cada um. Tá. Aí, bom, a gente tá com o telefone para fazer a correria. Primeiro vem o carro ou o apartamento? Ou casa, não sei. Carro. Qual carro que vocês compraram e você lembra quanto vocês pagaram? Só para as pessoas terem uma noção de preço. Sim. Foi um Cruiser e a gente pagou, foi 4.500. Aquele PT Cruiser? Sabe o que eu tô falando, né? PT Cruiser? Não, eu não sei. Eu acho que é um... Qual carro que é? Eu não sei. Como que ele é? É um da Chevrolet. Pequenininho ou grande? Ah, não. O Cruiser. O Cruiser é com Z. Eu sei qual que é. Não é PT Cruiser, tá? É um carrinho pequenininho, legalzinho. Tá. Isso, aham. Mas só que ele deu muito transtorno para a gente. E vocês compraram em agência ou compraram de pessoas, assim? É, de pessoas, assim. Tá. E você pagou 4.000 e? 500. 4.500. Daí teve que pagar mais o seguro. Você lembra o quê? Um cento e pouco por mês? Quanto? Se eu não me engano, era 160. Por mês? Por mês. Uau. Tá, então tudo bem. Agora já estamos de carro e de telefone. Agora você falou, gente, é preciso arrumar um lugar para a gente morar, que não vai ficar na casa da sua amiga até... Como que vocês procuraram um lugar? Como que vocês encontraram? Ó, ela tem muita amizade aqui, né? E ela foi falando com as pessoas. E uma amiga dela falou que uma mulher tinha um apartamento para alugar. E fomos atrás dessa mulher e conseguimos alugar. Mas a gente teve que esperar até o dia 1º para a pessoa sair e para a gente entrar. Ah, então já tinha uma pessoa no apartamento? Que ia sair e tinha que esperar essa pessoa sair para entrar. Me fala o tamanho do apartamento em relação a quantos quartos, banheiro e quanto que era o aluguel e quanto vocês tiveram que dar de entrada? Que todo mundo fala, ah, tem que dar depósito. Como que foi para vocês? Sim. O apartamento era dois quartos, sala, uma copa, cozinha e banheiro. Era terceiro piso. A gente pagava R$1.350. Até que não é tão ruim, não. Em Bridgeport? Em Bridgeport. Tá, e aí teve que ligar... Aí tem óleo, não lembro. Tem óleo, né? Não, é gás. É gás. Aí tem o preço do gás ou estava incluído? Não, eu pagava separado. Gás e luz e internet era separado, né? A água estava inclusa? A água estava inclusa. E eu dei um depósito. Então você teve que dar R$2.700 praticamente só para entrar. Mais ligar a água, ou mais ligar a luz, o gás... A luz e o gás. E a internet. Até então tudo bem. Bom, graças a Deus, depois de um mês se passaram, vocês conseguiram entrar no barraquinho de vocês, em paz, fechar as portas, respirar. Bom, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa arrumar um lugar para trabalhar? Para ganhar dinheiro? Ah, estão perguntando quanto que vocês trouxeram em dinheiro vivo? Em dinheiro vivo foi R$8.000. E foi só o que vocês trouxeram? É porque a gente foi vendendo as coisas, né? E foi recebendo depois e o dinheiro ia entrando depois. Então, na mão mesmo foi R$8.000. Só para vocês entenderem, galera. R$8.000, R$4.500 praticamente no carro, mais R$160 no seguro do carro, mais R$2.000 e pouco, mais R$2.500, vamos colocar para entrar na casa. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E tem que fazer uma comprinha no mercado para começar. Para poder comer. Sem falar esses 23 dias que você ficou na casa da tua amiga, que vocês tiveram que comer também. Sim, mas ela foi muito legal, ela foi muito bacana, ela deu muita força para a gente. A casa dela é de três pisos, o terceiro piso estava vazio, ela pediu o dono da casa se a gente podia ficar lá esse tempo. Ele só pediu R$500 para a gente, para ficar lá. E ela deixou a gente comer na casa dela. Ela foi muito bacana, muito legal, muito legal mesmo. Tá. Agora vocês estão dentro da casa com o quê? Com R$1.000 no bolso que sobrou, R$2.000, você lembra mais ou menos, na época? Ah, eu não lembro, mas sobrou bem pouquinho. Bem pouquinho, a gente precisa arrumar um trabalho. Seu marido é vendedor, até então aqui não fala inglês, ou ninguém falava inglês direito, né? Não, não. Então não dá para vender muita coisa em português, fica muito limitado. Não.